O que é o Brasil? Uma delegação brasileira para lutar lá e pela primeira vez um evento mundial reconhecido pelo governo tailandês, pelo comitê olímpico. Os brasileiros foram muito bem, a gente conseguiu quatro vice-campeonatos mundiais. Os atletas que não venceram foram muito bem, receberam convites para estar lutando e internando em campings na Tailândia. Inclusive já temos brasileiros da seleção que ficaram na Tailândia e eles já estão lutando lá. Temos aí no dia 24 de abril a presença de dois brasileiros lutando no Lupini, que é o principal estádio do mundo Muay Thai, que é o Bruno Robusto da Champions Factory. E o Xemun Moraes, que é da Minotauro Team Box Thai, vão estar representando o Brasil no Lupini. E a campanha do Brasil ali, como é que foi? Teve vários finalistas, né? É, conseguimos aí quatro finalistas, né? Foi o Xemun que chegou às finais, ele foi muito bem, conseguiu ter uma atuação muito positiva. Tivemos três meninas que foram às finais, a Luciana Pereira, a Kimberlinovais e a Juliana Aguiar. E esses quatro foram os quatro que conseguiram quatro vice-campeonatos mundiais. E como é que estão os planos aí da Confederação para esse resto de ano aí, Arthur? É, primeiro a Old Muay Thai Federation, que é a única organização hoje reconhecida pelo governo tailandês, pelo Comitê Olímpico. Ela colocou agora que cada país vai ter apenas um comando, né? No caso do Brasil, a única entidade que tem um brevê para administrar e desenvolver o Muay Thai, a Confederação Brasileira de Muay Thai, justamente para que o governo tailandês e a organização da WMF possam ter conhecimento do desenvolvimento do Muay Thai. O número de adeptos em cada país, já que o Muay Thai está sendo trabalhado fortemente para entrar nas Olimpíadas. Nesse campeonato mundial, realmente foi todo seguido um perfil, a abertura, a finalização do evento. Estava muito bonito e realmente o Muay Thai está caminhando para entrar nas Olimpíadas. Arthur, o Brasil está exportando muitos lutadores lá para fora, né? A gente está vendo o sucesso aí do Cosmo, o Amendoim acabou de conquistar um cinturão na Tailândia também, tem o Braddock, tem uma galera lá, né? Fala um pouco para a gente, como você está vendo essa exportação de brasileiros para lá? Isso é muito bom, né? A gente mais atrás, a gente mais ia para a Europa, e agora cada vez mais os brasileiros estão indo para a Tailândia. Inclusive, o Amendoim estava no campeonato mundial, foi lá torcer pelo Brasil, e agora com a ida da seleção brasileira, ficaram cinco atletas lá, e esses cinco já estão lutando na Tailândia. Então, quer dizer, o mercado tailandês abriu, os tailandeses gostaram muito dos brasileiros, porque o brasileiro é agressivo, ele bate para cima, o estilo tailandês é o estilo mais pausado, e isso é o diferencial nosso, e o que chamou a atenção no mundial, foi o estilo brasileiro de ir para cima, de combinar, e sempre está buscando combate. Arthur, você como especialista, comentarista de lourdes, o que você está esperando aí de Lioto e Shogun na rebaixa? Olha, é uma luta muito polêmica, já desde a primeira, né? Esse segundo combate, a gente sabe que não adianta falar se tem favorito, porque não tem, inclusive a gente estava junto, eu e você, né, Gleitson, no ponto final aqui do combate, gravando, e a gente estava comentando sobre isso. Eu acho, particularmente, que o Lioto vem mais forte, vem mais preparado, vem psicologicamente mais forte para esse combate, até mato que o primeiro, vejo o Shogun mais agressivo, porque vai ter que buscar mais ainda, ele viu que a agressividade que ele teve no primeiro combate não foi suficiente para que os juízes pudessem dar a vitória para ele, então, realmente, é difícil, não dá para dizer quem é o favorito, porque não tem favorito para esse combate. Arthur, e quanto ao K1, o Piterás acabou de ser nocauteado, o Badrari é o grande favorito para a temporada, não é mesmo? É, estamos começando o ano, né? Acho que ainda é cedo de falar, eu fiquei triste com o nocaute do Piterás, porque ele é muito querido no Brasil, é uma pessoa simples, que é um talento, três vezes campeão do K1, faz parte da derrota, o Piterás já perdeu já algumas vezes, e sempre conseguindo se superar, eu acredito na superação dele, né, em relação ao Badrari, o Badrari, ele já vinha já como um dos favoritos, já desde o ano passado, não conseguiu vencer o Sam Shields, então é difícil, acho que está em começo de temporada, eu acho que depois de passando de julho, a gente vai ter uma ideia, como vai ser a atuação do Sam Shields, como vai ser o Badrari e outros atletas do K1. Arthur, só para a gente terminar, eu queria falar um pouquinho do mestre Luiz, né, que faleceu agora recentemente, como é que vai ser esse trabalho aí para manter esse legado do mestre aí, de agora em diante? Bom, primeiro foi um baque, né, um baque muito grande, não só para mim, mas para todos os amantes do Muay Thai no Brasil, porque ele foi um dos introdutores da modalidade, foi uma das poucas pessoas que acreditaram no Muay Thai, mostrou que era possível uma profissão, foi uma das poucas, foi a pessoa que trouxe o jogo de combinação para o Brasil, porque a gente não sabia o que era combinação, e foi a pessoa que ensinou a puxar um pau, que é o pad, a combinação de soco-chute com a manopla, foi ele que trouxe até a Europa, quando ele foi para a Holanda, ele trouxe o primeiro seminário de nível, assim, internacional, que foi a Shakurik, o Chihanto Hering na época, que era o principal alternador do mundo, tinha como os atletas principais, Branco Ciccate, o primeiro campeão do K1, Peter Art, que foi logo campeão em seguida, então, realmente, foi a pessoa que fez o diferencial no Muay Thai no Brasil, pessoalmente, foi uma perda muito grande, porque é meu mestre há 26 anos, e principalmente nesses últimos 5, 6 anos, a gente estava junto todos os dias, se a gente não se visse, todo dia, era pelo menos 7 contatos pelo rádio, então, quando eu recebi a notícia, eu estava na Tailândia com a seleção brasileira, foi um choque muito grande, e a volta também, né, porque quando a gente chega aqui, é que a gente tem aquele contato diário, é a lembrança, e até agora, não para, é a lembrança, e eu, sinceramente, eu não acredito, parece que ele está viajando, eu não consigo nem acreditar nisso. Então, é isso aí, Arthur, obrigado pela entrevista aí, sucesso durante todo esse ano aí, valeu. Obrigado, Gleidson, um abraço para o pessoal do Portal. Tchau.